Fala, torcedor do Palmeiras! As notícias não são boas, né? Mas eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Queria pedir encarecidamente nesse vídeo que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e ativasse o sino de notificação que eu estou aqui, ó, todos os dias trazendo informações do Verdão pra vocês, belezinha? E deixa eu indicar rapidinho aqui nesse vídeo pra você que fala, ah, Cássia, eu quero ajudar o canal. Ajude os patrocinadores do canal, tá? Vou indicar aqui nesse vídeo a OnxBet, OnxBet que já patrocina grandes clubes europeus e patrocina o canal também há muito tempo. Na OnxBet, se você usar o meu cupom PALESRINA, você vê o valor do seu primeiro depósito dobrar, podendo ganhar um bônus de até 1.500 reais. Então eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário tudo certinho pra você entrar e se cadastrar e não esquecer de usar o meu cupom, tá bom? Hoje ainda tem algumas rodadas aí do Campeonato Brasileiro e durante a semana vai ter muitos jogos pra você deixar o seu palpite, fechou? Bom, vamos lá então, né? Todo mundo querendo saber do Mike, todo mundo querendo saber também o que aconteceu, né? Após a cirurgia do Piqueires, eu vou trazer as informações aqui pra vocês. Vamos começar falando então do Piqueires que já passou pela cirurgia, tá? A informação é do Gustavo Soler. Ele terminou o procedimento cirúrgico na noite de ontem. O tratamento vai ser longo, já que a lesão no menisco foi suturável, gente. O que isso quer dizer? Olha só. Segunda, na verdade, segunda começa a trabalhar na academia de futebol, mas será difícil voltar aos gramados nesse ano. Lembram que eu falei pra vocês, gente? Eu vi informações de que talvez o Piqueires nem volte a atuar esse ano, porque depende muito, né? A recuperação de um jogador pro outro, né? A gente já viu outros casos de passar pela mesma cirurgia e ter um tempo menor de recuperação. Mas parece que no caso aqui do Piqueires foi um pouco mais grave e pode ter um tempo maior aí de recuperação. E é algo que foge, né? Foge do controle. Não tem o que fazer, só torcer pela recuperação do atleta. E que o Vanderlan e o Caio Paulista dê conte do recado. Ou o Palmeiras, né? Abra o bolso, abre os cofres e vá ao mercado contratar, sabendo a situação do Piqueires. Que talvez a gente, né? Nem conte mais com o Piqueires esse ano. O Palmeiras tem que pensar que estamos na Copa do Brasil, estamos na Libertadores, estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogos, muitos jogos até o final do ano, né? E tudo pode acontecer. A gente não esperava que o Piqueires fosse passar por uma cirurgia agora. A gente não esperava o que aconteceu com o Estevam. A gente não esperava o que aconteceu com o Mike, que eu vou comentar já já também. Então, assim, futebol, quem joga futebol, está exposto a sofrer lesões, né? Do tipo que os jogadores do Palmeiras aí, que acabou de acontecer com os jogadores do Palmeiras. Infelizmente, é um esporte que usa o corpo e se machuca não tem muito o que fazer, né? Então, é só torcer pela recuperação. Mas o Palmeiras tem que ficar ligado aí, pensando que tudo pode acontecer durante a temporada. E a gente tendo duas opções, acaba sendo, eu acho que fica curta opções ali para o Abel. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês acham que o Piqueires pode acabar se recuperando e voltando antes do prazo, né? Esperado. Ou se vocês acham realmente que o Piqueires esse ano não volta mais a jogar pelo Palmeiras. Quero saber sua opinião. Me conte aqui embaixo nos comentários. Vou falar em Mike, gente, que eu sei que vocês querem saber aí, né? Sobre o Mike. E se ele volta a jogar logo, se foi uma lesão simples. Bom, vamos lá. O jogo aconteceu ontem. Hoje o elenco do Palmeiras está de folga, tá? O Palmeiras ainda não soltou nenhum comunicado. Eu ouvi por aí, de umas pessoas que eu tenho contato, na verdade, eu perguntei, né? Para que eu pudesse trazer alguma coisa concreta para vocês. E a resposta que eu obtive foi, o Palmeiras deve comunicar amanhã. Aí eu fiquei pensativa. Pô, se o Palmeiras deve comunicar amanhã, normalmente o Palmeiras comunica quando a lesão é séria. Então, eu fiquei um pouco preocupada por conta disso. Então, vamos esperar o quê? Se o Palmeiras fizer um comunicado, ah, o Mike teve uma lesão, enfim, vai ficar fora fazendo o tratamento. O Palmeiras nunca dá prazo de retorno. Foi a mesma coisa com o Estevam, foi a mesma coisa com o Piqueireza. O Palmeiras não dá prazo, mas quando é uma lesão mais séria, o Palmeiras posta um boletim ali dizendo o que aconteceu com o jogador. Então, se o Palmeiras vier apostar, aí o torcedor pode ficar preocupado que provavelmente teremos Mike um bom tempo fora. Se o Palmeiras não postar nada, eu acredito que deve ser algo ali de uma semana no máximo e logo ele já estar à disposição de Abel. Talvez perder no máximo uns dois jogos. Então, vamos ficar ligados que a informação que eu tenho pra passar pra vocês nesse momento é essa, tá? Se amanhã o Palmeiras postar realmente, aí a gente tem que se preocupar. Uma pena, né? Uma pena, de verdade. O Mike saiu, parece que até chorando do jogo ontem. Pelo que eu vi, parece que ele estava sentindo muito, mas tomara que não seja nada grave que ele possa estar ali à disposição de Abel. Eu falei, no último vídeo que eu estava falando de lesão e tal, no vídeo que eu falei do Piqueireza, falei, gente, a bruxa está solta, né? Parece que estão mexendo os pauzinhos aí, porque não é possível, né? É difícil machucar o jogador do Palmeiras e aí quando acontece, vem dois, três de uma vez e jogadores titulares. Então, é complicado, né? Mas, enfim, vamos torcer aí pra que não seja nada demais e que o Mike possa estar à disposição do Abel pros próximos jogos. Deixo a opinião de vocês se vocês acham que a lesão do Mike foi séria ou se vocês acham que não foi algo mais superficial. Me conte aqui embaixo nos comentários. Pra finalizar o vídeo, rapidinho, gente, só comentar a polêmica ainda de ontem do gol do Cruzeiro que foi anulado, tá? Aí eu falei no pós-jogo sobre esse lance, inclusive se você não assistiu o pós-jogo, assista lá, foi um pós-jogo curtinho, deixei minha opinião sobre a partida aí de ontem. E eu recebi muitos comentários, ah, se fosse ao contrário, você estava chorando da arbitragem, chorando, né? Pela arbitragem. Gente, se tem uma coisa que eu sou aqui, é muito justa, né? Muito justa mesmo. Se realmente eu tivesse visto um lance ali que, ah, não foi falta, pra mim o juiz errou, eu falaria. Mas as 500 vezes que eu revi o lance, eu vi o jogador do Cruzeiro empurrando as costas do Zé Rafael. E é falta, né? E pra mim foi falta. Então pra mim foi correto a anulação do gol do Cruzeiro. Eu não entendo, de verdade, eu não entendo o torcedor rival dizer que nós fomos beneficiados por conta disso. Eu não consigo enxergar um benefício nessa jogada, porque o Zé Rafael foi empurrado, né? E não conseguiu parar o jogador. Enfim, e a gente acabou tomando o gol. Então, teve falta lá atrás, o VAR chamou, analisou, viu realmente que foi falta. Mostraram a imagem ali pro VAR, por vários ângulos, antes de começar a gravar esse vídeo. Eu vi que foi divulgado o áudio do VAR, eu só não vou colocar aqui pra vocês, porque pega direitos autorais. Mas se vocês entrarem no site da CBF, vocês conseguem visualizar. Durante, eles falando, na verdade, e mostrando a imagem, eu vejo novamente uma falta em cima do Zé Rafael. Então foi correta a arbitragem, sim. E só mais uma coisa, o Palmeiras venceu de 2 a 0, né? De qualquer forma, o Palmeiras sairia vitorioso desse jogo aí, o finalzinho. O Gabriel Menino fez aquele gol, então não tem nenhum torcedor do Palmeiras aqui, não. Ai, vocês estão felizes que vocês foram beneficiados. Não, não foi beneficiado. Não foi beneficiado. E se fosse ao contrário, tivesse acontecido com a mesma coisa aí, com o time de vocês, vocês com certeza estariam falando o mesmo que eu. Mas o clubismo cega algumas pessoas, né? Eu estou vendo uma repercussão maior desse gol anulado do Cruzeiro, do que aconteceu no jogo do Flamengo, que para mim foi uma bizarrice. Ah, mas está na regra. Para mim foi uma bizarrice o que aconteceu no jogo do Flamengo, e que sim, deu a vitória para o Flamengo, que estava empatando o jogo com o Criciúma, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, porque imagina se a moda pega. Vocês imaginam se a moda pega? Olha, Palmeiras ali perdendo o jogo, uma bola na mão do torcedor do Palmeiras, joga a bola dentro da área, e aí? Acontece o que aconteceu no jogo do Flamengo? Eu citei o Palmeiras, mas pode ser com qualquer outro clube. Imagina se vira moda isso aí? Quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre esse lance polêmico no jogo entre Flamengo e Criciúma, e como a mídia está tratando esse gol anulado do Palmeiras, e o que aconteceu no jogo do Flamengo. É muito diferente, gente. O assunto mais comentado é o gol anulado do Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Enfim, não sei por que eu estranho ainda, né? Não sei por quê. Vou ficando por aqui. Um ótimo finalzinho de domingo pra vocês, gente. Vejo vocês com mais informações do Verdão amanhã. Tamo junto. Quero muito saber sua opinião aqui nos comentários. Até mais. Avante. Palestra. Tchau.